Enigma do Oriente Para a sua semana Vamos ver tudo o que pode acontecer Essa semana com você Mentaliza e vamos ver Lembrando que isso vale para os 7 dias Conte a partir do dia Que você viu esse vídeo Conte os 7 dias que vai servir para você É uma tiragem para várias energias Portanto, adapte a sua situação Caso você ache Que essa tiragem não combine com você Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada de segunda a sábado De 9 às 19 horas Via chamada de vídeo Ou gravação de áudio pelo WhatsApp Tá bom? Canal Enigma do Oriente Sempre fazendo diferente para você Lembrando também que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Revelações para a sua semana Próximos 7 dias, pessoal Mentaliza a sua vida aí Vamos saber o que vem na sua semana Canal Enigma do Oriente Vamos lá? Opção número 1 A pedrinha da cor verde Opção número 2 A pedrinha da cor preta Opção número 3 A pedrinha da cor roxa Opção número 4 A pedrinha branca A energia da mesa A energia da mesa É do Senhor José Pilintra Então, portanto Quem quiser orações Rezas Coloque o seu nome Nos comentários Ou coloque aí As iniciais Coloque seus pedidos Para que o Senhor José Pilintra Possa abençoar você Tá bom? Vou dar continuidade Para quem não conseguiu Informações para a sua semana Vamos lá? Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de dar o seu like, tá pessoal? É uma troca de energia Como vai ser a sua semana Mentaliza aí, por favor Canal Enigma do Oriente Vamos ver Mais uma Pronto Vamos acertar aqui Para você escolher a opção número 1 Como vai ser a sua semana Minha corujinha Tá atrapalhando Minha corujinha Chega minha corujinha pra cá E vamos ver como vai ser a sua semana Pronto Agora dá pra ver Bom A semana de quem escolheu a opção número 1 Vai iniciar-se da seguinte maneira É uma semana onde você Está se achando Ou está sentindo Que você está capacitada Ou capacitada Para resolver qualquer problema Então vai ser uma semana Onde você vai estar propício A resolver situações Que estão enroladas, tá? Eu vejo uma semana Se iniciando Onde você vai estar Com a autoestima lá em cima E isso fazendo com que você Consiga realmente Atrair bons momentos pra você Eu vejo você Mais autoconfiante Dependente do seu sexo, tá? E vejo você Mais firme Nas suas decisões Na verdade aqui Você está pronto Pra tomar alguma decisão Que vai trazer pra você Benefícios, tá? Se for na área amorosa Vem relacionamento sério pra você Através de uma decisão Que você vai tomar Você vai ouvir a sua intuição Isso vai realmente Trazer coisas boas pra você Se for na área profissional Também vai trazer pra você Algum tipo de alegria Essa semana Porque você está Com autoconfiança Lá em cima Você já sabe o que fazer E vai usar a sabedoria pra isso Vejo que por muito tempo Você vinha Buscando uma solução Pra algum tipo de problema Pensando com calma Com clareza Sem saber o que fazer Por isso que você Estava quietinha Ou quietinha no seu canto Mas agora sim A semana se inicia Com você Com uma autocapacidade De conseguir seu objetivo Pra quem está sozinho Está com sentimento De solidão Esse sentimento É momentâneo Isso vai acabar Por que vai acabar? Vejo você colocando Seus planos em práticas Movido pela sua autoconfiança Que você está essa semana E com isso Você ficando mais atrativa Mais atrativo Para o amor Eu vejo uma pessoa Se dedicando a você Demonstrando sentimentos E demonstrando Que quer compartilhar O sentimento dela Com você Tudo isso Porque você resolveu Olhar pra você E resolveu Fazer as coisas De uma maneira diferente Eu vejo você Em um progresso Eu vejo você Conseguindo seus objetivos Pessoas muito movidas De um momento De um momento nostálgico Onde você só ficava Lembrando Do passado Muitos de vocês Ainda estão com essa energia Porém Eu vejo aqui Você mudando Essa energia E com isso Você conseguindo receber A notícia Que você tanto quer É algum apego Que você tem Do seu passado Que faz muitas vezes Você estacionar Mas eu vejo Que você aqui Está no período De mudança Um período De autoconfiança Que à medida Que você for Soltando Deixando de ficar Mentalizando muito Uma situação Você vai conseguir Seu objetivo À medida Que você solta Você consegue Atrair É muito louco Toda vez Que você para De pensar muito Em uma coisa Você deixa Aquela coisa Um pouco de lado Aí que a coisa vem Seja ela Amor Seja trabalho Seja alguma coisa Na área financeira Quando você solta Um pouco Para de ficar Pensando naquilo Da forma que vocês Estão Vibrando saudade Vibrando vontade De ter novamente Quando você vibra A falta Você afasta O que você quer Ou seja À medida que você Está soltando As lamentações Soltando as recordações O apego Você está pronto Para mudar O seu destino Mudar Essa energia De não ter Eu vejo você Sendo mais atrativo Ou atrativo E conseguindo Realmente A tão sonhada Mudança Que vai te dar O caminho certo A ser seguido Vem um novo caminho Que você vai seguir Vem uma oportunidade Muito boa Que vai trazer Uma mudança Para você seguir Adiante Seja com quem for Seja como for Eu vejo você Conseguindo seus objetivos Aqui Nos próximos dias Muito além Muito mesmo Por causa De uma mudança Que você está fazendo Parece que você Resolveu mudar A situação O momento A forma que está agindo E isso vai trazer Benefícios para você E essa semana Você está com uma Energia de renovação Uma energia De força De coragem De atitude E de resolução Ou seja Uma semana Muito marcada Para a grande virada Que você vai ter Eu vejo com isso Você Demonstrando Essa força Essa coragem Você tomando A iniciativa E com isso Você conquistando O que você Tanto deseja Se for relação Você vai ter Uma relação sólida Se for um trabalho Vem um trabalho Sólido Um trabalho Próspero Para você Se for qualquer Outra situação Adapte É uma tiragem Para várias energias Eu vejo você Conseguindo Seu objetivo Muito porque Você está Com a autoconfiança Lá em cima E eu só posso Realmente Te dar os parabéns Por essa mentalidade Ter mudado Para quem Ainda lembra Do passado Está preso Alguma coisa Do passado À medida que você Solta Vem Entendeu? Pare Pense nisso O universo Ele trabalha Dessa forma Quando você Vibra A falta Mais falta Você vai ter Quando você Vibra O sentimento De já ter Aquilo Você Consegue Com muita rapidez Não é fácil Mas não é impossível Canal Enigma do Oriente Essa foi a leitura Da opção número 1 Muito boa Por sinal É muito bom Quando a gente Já dá Um grito De mudança Quando a gente Consegue Ter a consciência Do que é melhor Para a gente Isso é importante E veja o pessoal Da Pedrinha Verde Realmente conseguindo Esse objetivo Essa semana Se inicia Se inicia Uma semana Onde você vai fazer As coisas diferentes E parabéns Para você Deixe o seu nome Para a corrente De oração Do senhor José Pilintra Coloque o nome Da pessoa Que você gosta Coloque os seus pedidos Para que a espiritualidade Possa realmente Abençoar você Feliz ano novo A todos vocês Que estão vendo Esse vídeo Tem ano próspero Aí tá E vamos aqui Para a Pedrinha Verde Feliz ano novo Eu quero dizer gente É um ano novo Porque a cada momento Que você decide mudar É sempre um novo ano A ser seguido Uma nova etapa Ou vou corrigir Feliz nova etapa Parabéns aí Pelo seu renascimento Tá bom Vamos agora Para a opção Da pedrinha Número preto Pedrinha Número 2 Da cor preta Mentaliza aí Tá vendo Vamos ver O que vem Para a sua semana Qual é a novidade Que vai acontecer Essa semana Com você Lembrando que vale Para os 7 dias Depois que você Vê esse vídeo Canal Enigma do Oriente Opção 2 Salve Senhor José Pilintra Virou uma carta Carta do carro Já quer dizer o que Gente Vai ser iniciado Para você Sucesso Movimentação Olha aí Assim Já começamos Com o pé direito Carta virou Fui ver Que carta era Pessoal do número 2 A pedrinha preta O que vem Essa semana Na sua vida Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tá gostando do canal? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Ou participe da promoção Do Respondo Das 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela Do vídeo A resposta Dada no mesmo dia Das 9h A 19h De segunda A sábado Qual é a revelação Para sua vida Essa semana O que vai acontecer Na sua vida Essa semana Mentaliza Gente Mentaliza 3, 5 6 7 7 Vamos ver aqui Opção 2 Opção 2 O que vem Para sua vida A pedrinha da cor preta Pessoal Iniciamos aqui Com a carta da torre A carta da torre Fala Que você está Vibrando O novo Vibrando Muitos de vocês Entendam bem Passaram Por uma separação Passaram Por um divórcio Estão se sentindo Sozinhas Ou sozinhas Passaram Por algum tipo De discussão Adapte a sua situação De uma forma Em geral Vou falar Para você O seguinte Essa semana Se inicia Uma reconstrução Na sua vida Exatamente Eu vejo Que Por mais Que vocês Passaram Do modo Em geral Por uma ruptura Isso vai ser Corrigido Mudanças Ocorrerão Que vão Trazer Possibilidade Para vocês Reconstruírem A sua história Cada um Tem um tipo De história Vou falar Primeiro Na área Amorosa Pode ser Uma ruptura Amorosa Sim Pode ser Uma ruptura Profissional Pode ser Um emprego Algum ciclo Que se acabou Mas Mas aqui Fala Que vem Uma coisa Melhor Para você Ou se você Quiser Essa Reconciliação Pelo que eu Vi aqui Também Vai haver Porém Será uma Coisa De uma Forma Melhor Onde Onde Pede Para você Não Aceitar Migalhas Muitos De vocês Erram Por que? Entendam Bem A maioria Das pessoas Quando querem Muito Uma coisa Elas Ficam Submissas Elas Aceitam Aquilo De qualquer Forma Por que? Porque querem Ter Então Ela se Permite Aqui A espiritualidade Fala Para você O seguinte Nunca Aceite Nunca Tente Agradar O outro E desagradar Você Por que? Você não Vai conseguir Manter Aquilo Que você Vai Fazer Para agradar O outro Ninguém Consegue Manter Uma Coisa Que não É Então Muita Gente Está errando Nisso Entendeu? E Depois Que você Para De aceitar Onde Há o Problema Aqui Fala O seguinte Aqui Pede Para você Ser Quem Você É Mesmo Vai Ter Uma Nova Oportunidade De Você Iniciar Reiniciar Sua História Ou Conhecer O Novo Vem Para você Em Momento Na Carta Três De Paus Que O seu Desejo Vai Ser Realizado Se É Um Novo Amor Você Vai Ter Um Novo Amor Se É Uma Reconciliação Você Vai Ter Comunicação Vai Ter Haverá Essa renovação Após O Afastamento Após A Ruptura Vem Um Momento Onde Você Vai Conseguir Seus Objetivos Relacionados A A Amorosa Essa Pessoa Está Pensando Demais Em Você Em Você Conseguindo Sentar E Conversar E Resolver Isso Para Quem Está Conhecendo Alguém Essa Pessoa É Uma Pessoa Que Ela Vai Ter Um Movimento Com Você Em Você Sentando E Conversando Com Essa Pessoa E Você Conseguindo Ter A Pessoa Que Você Está Pensando No Momento Sete De Ouros Fala Que Essa Pessoa Vejo Ela Querendo Superar Os Obstáculos Para Poder Estar Com Você Para Você Que Está Conhecendo Essa Pessoa Essa Pessoa Vai Eliminar A Dúvida E Vai Se Permitir Vivenciar Esse Relacionamento Com Você Rainha De Espadas Fala Que O Momento É De Você Querer Um Sentido Novo Na Sua Vida Para Você Poder Ter O Melhor E Você Vai Ter Com A Pessoa Que Você Já Teve Eu Vejo Você Tendo Um Relacionamento Bom Mas Aqui Fala De Uma Nova Pessoa Que Vai Sim Entrar Na Sua Vida Então Para Não Ficar Tão Confuso Eu Vou Explicar De Uma Forma Melhor Quem Quer Reconciliação Vai Ter Quem Quer O Novo Amor Vai Ter Desde Que Você Se Dê Valor E Não Não Seja Submissa De Forma Alguma A Nenhuma Situação Esclareci De Uma Forma Para Não Ficar Muito Confuso Então O que Acontece Aqui Aqui Haverá Uma Conversa Onde Você Vai Ter A Pessoa Que Você Tanto Deseja De Novo Mas Só Pede Para Você Não Ceder No Desespero Aceitar Qualquer Coisa Porque Não Vai Dar Certo Guarde Isso Seja Você Mesmo Para Você Ter O Que Você Quer Pagem De Pau Fala Que Você Vai Ter Esse Momento De Desejo De Amor Retribuído Com A Pessoa Que Você Gosta O Que Você Planeja Vai Acontecer Para Quem Quer Reconciliação Para Quem Está Conhecendo Uma Pessoa Essa Pessoa Vai Eliminar O Medo E Vai Se Envolver Com Você Sim A Tendência Que Vocês Ficam Juntos Mas A Que Pede Para Você Ser Você Mesmo Desde O Início Para Que Possa Dar Certo Aí Tudo Que Você Planeja Você Vai Conseguir Seu Objetivo Com Essa Pessoa Fala Para Você Que Vem Momentos Favoráveis Onde Você Está No Caminho Certo Para Conseguir Seus Objetivos Quem Está Querendo Emprego Vem Um Emprego Para Você Após Uma Ruptura Vem Um Emprego Melhor Onde Fala Para Você Se Dedicar Estudar Conseguir Realmente Levar A sério Esse Emprego Você Vai Atingir Seu Objetivo Aqui Pede Para Você Não Se Diminuir Não Aceitar Qual Coisa Porque Você Tem Sim Qualificações Para Ser O Melhor No Que Você Faz Aqui Fala Que Vem Notícias Vem Convite Para Um Novo Emprego E O Que Você Está Planejando Você Vai Realizar Muitos De Vocês Aqui Tem Uma Energia Para Trabalhar Para Você Mesmo E Aqui Vem Felicidade E Você Vai Ter Êxito Desde Que Você Confie Em Você E Seja Honesto Sempre Honesta Sempre O Melhor Para Você Vai Vim É O Que A Espiritualidade Manda Te Dizer A Pedrinha Da Cor Preta Ficou Bem Explicadinho Né Pessoal Opção 2 Pedrinha Da Cor Preta Essa Energia Da Sua Semana Se Você Achou Que Não Combinou Com Você Participe Da Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico Nosso Whatsapp Está Na Tela Do Vídeo A Resposta É Dada No Mesmo Fazemos Também Qualquer Tipo De Trabalhos Espirituais Principalmente Na Área Amorosa Opção 3 A Pedrinha Roxa Deixe O Seu Nome Na Corrente De Oração Para Que São José Pilintra Abençoe Você Abençoe Sua Vida E A Vida Da Pessoa Que Você Gosta Opção 3 A Pedrinha Roxa Ametista Minha Pedra Vamos Ver Qual É a Revelação Para Essa Semana O que Vai Acontecer Em Até Sete Dias Depois Que Você Vê Esse Vídeo Já Virou Uma Carta Vou Aceitar Cavaleiro De Pausa Muito Bom A Espiritualidade Quer Falar Eu Aceito Tá Pessoal Que Vem Na Sua Vida Nos Próximos Sete Dias Revelações Para Sua Semana Canal Enigma Do Oriente Traz A Sua Energia Para Cá Compartilhe Esse Vídeo Com Seus Amigos E Gratidão Vamos Lá Para o Pessoalzinho Que Escolheu A Opção Aqui Número 3 A Pedrinha Ametista Pedrinha Da Cor Roxa Pessoal Bom Cavaleiro De Paus Cavaleiro De Paus Fala Que Na Sua Semana Vem Muita Comunicação Vem Movimentações Uma Forte Atração Chegando Nos Seus Caminhos Atração Por Quem De Quem Gente Da Pessoa Que Você Deseja Demonstrando Muito Desejo Por Você E Trazendo Algum Tipo De Novidade O Acontecimento Inesperado Vai Fazer Que Você Possa Estar Ou Receber Algum Tipo De Notícia Da Pessoa Que Você Gosta Tá Eu Vejo Que Você Deve Agarrar Essa Situação Que Vai Aparecer É Alguém Que Você Finalizou Algum Tipo De Comunicação Ou Até Se Separou Foi Um Relacionamento Que Foi Finalizado Essa Pessoa Aqui Te Procurando Para Te Fazer Um Convite Uma Oportunidade Que Vai Fazer Diferença 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 Vocês Aí E Aqui Fala Se Você Gosta Dessa Pessoa Agarra Essa Oportunidade Que Vem A Espiritualidade Está Fazendo Justiça Na Sua Vida Tá Vem Um Período De Justiça Vem Um Período De Equilíbrio Tá E Você Essa Pessoa Tem Sim Um Relacionamento Kármico E Na Próxima Semana Próxima Semana Haverá Uma Esse Tédio Que Você Está Passando Vai Acabar Essa Situação Aí Você Vai Ter Uma Notícia Que Vai Realmente Te Deixar Feliz Tá Então Aqui Pede Para Você Aproveitar Essa Oportunidade Não Deixe Passar Nove De Espadas Fala Que Vocês Estão Ligados Tá Essa Pessoa Pensa Em Você Suga Suas Energias Assim Como Você Também Suga Dela Sabe A Só Tem Medo Sim Que Você Possa Sair Da Vida Dela De Uma Vez Por Todas Tá Ah Igor Mas Já Tem Tanto Tempo Não Importa Tempo Mas Vocês Estão Ligados Tá Gente O Tempo Certo É o Tempo Da Espiritualidade E Aqui Diz Que Está Chegando O Tempo Certo De Vocês Resolverem Essa Questão De Vocês Dois De Ouros Fala De Possibilidades Fala De Dois Amores Falei Fala De Escolhas Que Você Vai Ficar Entre Essa Pessoa E Uma Outra Isso É Inevitável Até Porque Você Agora Está Entrando No Período Onde Você Vai Conseguir Seus Objetivos Porque Você Está Mais Confiante Na Sua Energia Na Sua Capacidade Três De Ouros Fala O Que Fala De Sucesso Chegando Para Você Fala De Estabilidade Fala De Transformação E Fala Que As Coisas Vão Começar A Florescer E Fala Também Que Você Vai Retomar Uma Relação Como Eu Havia Falado Haverá Uma Reconciliação Com Você E A Pessoa Que Você Gosta Cavaleiro De Espadas Fala Que Vocês Vão Ter Algum Tipo De Notícias Dessa Pessoa Isso Que Pode Aproximar Vocês Também Algum Tipo De Notícia Não Tão Favorável Tá Favorável Para Essa Pessoa Ela Vai Falar Que Está Passando Por Algum Tipo De Problema Vai Ser Favorável Para Você E Desfavorável Para Ela Lógico E Ela Vai Te Procurar Sim E Haverá Uma Conversa Entre Vocês Tá Bom Pode Ser Que Seja Essa Oportunidade Que Você Vai Ter Quando Você Souber Que Essa Pessoa Não Está Bem Para Muitos De Vocês Essa Pessoa Mesmo Que Vai Se Comunicar Com Você Para Te Falar Isso De Alguma Forma Vocês Vão Ter Um Contato Aí Que Vai Sim Fazer A Diferença Para Quem Está Querendo Um Novo Amor Gente Vem Novo Amor Para Você Também Você Que Escolheu Sua Opção Aqui Preste Atenção Falei De Reconciliação Mas Como Eu Falei Você Vai Ter Que Porque Muita Gente Não Pede Para Espiritualidade Eu Quero Melhor Para Mim Pede Eu Quero Fulano É Assim Que A Pessoa Pede A Espiritualidade Vai Dar Só Que Não Quer dizer Que Seja Melhor Para Você A Espiritualidade Aqui Nesse Caso Também Está Trazendo Uma Outra Pessoa Por Isso Que Eu Falei Que Você Vai Ter Que Fazer Uma Escolha Entre Dois Amores Porque Vem Uma Pessoa Nova Equilibrada Financeiramente Uma Pessoa Inteligente Uma Pessoa Boa E Essa Pessoa Vai Ofertar Para Você O Amor Muitos De Vocês Já Até Conhecem Essa Pessoa Outras Vão Conhecer Mas Não Importa Você Nunca Teve Nada Com Ela Você Vai Saber Que Essa Pessoa Está Afim De Você E Aí Você Vai Ficar Numa Encruzilhada Que Você Vai Ter Que Escolher Entre Duas Pessoas Tá Bom Canal Enigma Do Oriente Essa Foi A Tiragem Número 3 Tá Bom Se Você Achou Que Não Comilou Com a Sua Idade Assista O Número 4 Ou Participe Da Promoção De Eu Respondo 5 Perguntas Por Um Valor Simbólico Nosso Whatsapp Está Na Tela Do Vídeo A Resposta Dada De 9 Hora 19 De Segunda A Sábado Resposta Dada Por Gravação De Áudio Ou Gravação De Vídeo Pelo Whatsapp Tá Bom Deixa O seu Like Assiste O sininho Se Inscreva Em Nosso Canal Participe Também Participe Não Tem Uma Promoção Também Gente Aonde Eu Respondo Aonde Desculpa Tem Uma Promoção De Trabalhos Espirituais Também Fazemos Qualquer Tipo Trabalhos Espirituais Principalmente Na Área Amorosa Tá Bom Canal Enigma Do Oriente Deixe O seu Like Ative O sininho E se Inscreva Me Distrair Aqui Porque O telefone Tocou Tem Gente Que liga Na Hora Incrível Mas Tudo Bem Não Tem Como Saber Vamos Para a Opção Número Quatro A Pedrinha Da Cor Branca Mentaliza A Pedrinha Da Cor Branca Vamos Ver A Revelação Para Da Coruja Vamos Ver Qual É Revelação Para Sua Semana Para Quem Escolheu A Pedrinha Número Quatro Lembrando Que Vale Para Os Sete Dias Que Você Viu Esse Vídeo Viu Esse Vídeo Conta Sete Dias Que Vai Estar Valendo Ainda Essa Tiragem Tá Bom O Que Vai Acontecer Na Sua Vida Nessa Semana Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Mentaliza Por Favor Traz A Sua Energia Para Cá Muita Gente Gostando Do Canal Muita Gente Falando Bem Eu Só Tenho Que Agradecer Vocês Né Pessoal Por Compartilhar Por Se Escrever É Uma Troca De Energia Bom Para Você Disponha A Opção Número Quatro A Pedrinha Da Cor Branca Bom O Que Vem Na Sua Semana Nos Próximos Sete Dias Essa Semana Né Vamos Ver Pagem De Paus Pagem De Paus Que Falar O Que Para Gente Você Recebendo Algum Tipo De Notícia Algum Tipo De Mensagem Movida 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 Pelo Desejo A Pessoa Vai Te Mandar Essa Mensagem Do Nada Sem Pensar Em Nada Vai Ser Uma Comunicação Inesperada Que Vai Realmente Levantar A sua Moral De Uma Maneira Eu vejo A pessoa Demonstrando Desejo Por Você Eu vejo Ela passando Por cima Do Orgulho Do Nada É Uma Pessoa Que É Orgulhosa Do Nada Ela vai Fazer Algum Tipo De Comunicação Com Você Vai Estranhar Que Você Vai Sente Uma Alegria Muito Boa E Vai Ter Um Convite Para Você Também Tá E Aqui Fala É Uma Oportunidade Que Você Tanto Queria Fala Para Você Ter Leveza Para Você Ter Alegria Para Você Realizar O Que Você Desire Não Faça Cobrança Tá Se A oportunidade Vai Vim Não É É O Momento De Sorte Que Você Estava Querendo Então Vem Essa Nova Oportunidade Para Você Vai Ser Um Desejo Realizado Que Você Tanto Queria Você Já Estava Planejando Isso E Isso Vai Vim Para Você Tá A Pessoa Pode Ter Ou Pode Estar Envolvida No Casamento Ou No Namoro Não Importa Mas Ela Pensa Em Você Por Isso Que Ela Está Vindo Aqui Fala Que O Seu Desejo Vai Acontecer Seja Ele Qual For Aqui Fala Para Você Também O Seguinte Seus Planejamentos Vão Dar Certo Não Cobre Nada Dessa Pessoa Se Você Quer Fica Com Ela Dê Uma Oportunidade Mesmo Que Ela Tenha Alguém Essa Pessoa Vai Ser Sua É O Seu Planejamento As De Paus Fala O Que Gente De Desejo De Paixão Fala De Inícios Ou Reinícios Nove De Ouro Fala Que Momentos Favoráveis Estão Vindo Para Você Alcançar Seu Objetivo Carta Do Mundo Fala De Um Ciclo Que Vai Se Encerrar Pode Ser Um Ciclo De Afastamento Adapte A Sua Situa Mas Fala Também De Um Novo Ciclo Chegando Onde Você Vai Ter Sucesso Uma Nova Oportunidade Fala Que Se Alguém Do Seu Passado Como Eu Acabei De Falar O Ciclo De Vocês Não Acabou Vem Uma nova Oportunidade O Ciclo Que Acabou Foi O Ciclo De Afastamento Vem Aí Vocês Resolvendo Os Obstáculos Com Essa Pessoa E Vocês Conseguindo Sim Ter Essa Afinidade Para Quem Está Conhecendo Uma Pessoa Vem Um Período De Muito Amor Para Você Momentaneamente Eu Vejo Que Você Planeja Relacionar Dessa Pessoa Que Está Conhecendo Vai Sim Dar Certo Tem Muito Desejo No Ar Para Vocês Terem Esse Relacionamento Com Essa Pessoa Vem Momento Favorável Para Você Vem Felicidade Tenha Confiança Que Você Pode Ter Um Relacionamento Seguro Com Essa Pessoa Carta Do Mundo Fala De Uma Conexão Que Vocês Tem Muito Forte Queria Uma Pessoa Para Se Dedicar A Você Para Te Amar Um Novo Amor Para Quem Quer Um Novo Amor Uma Reconciliação Para Quem Quer Essa Reconciliação Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Compartilhe Esse Víde Se Inscreva No Canal E Deixe Seu Like